Olha, eu quero conversar com vocês como amigo, mas amicíssimo mesmo. O que eu vou fazer essa entrevista agora é porque eu amo essa pessoa, é porque ele fez esse trabalho aqui nos meus dentes. Presta atenção por essa mensagem. Essa mensagem quem vai falar é o profissional, doutor Reginaldo. Ivaio passou a ser um grande amigo da gente. Graças a Deus aqui na nossa clínica vem paciente de todos os lugares do mundo. A gente é um dos pioneiros nesse trabalho, com um livro editado. O que eu gostaria de estar passando para vocês é que uma pessoa que usa dentadura ou que tem os dentes com extração indicada, ou seja, com os dentes perdidos na boca, essa pessoa perde 88% do poder de mastigação. E foi assim que a gente conheceu Ivaio. E comprovadamente, hoje na nossa clínica, a gente está lançando um trabalho a nível mundial. A gente já fez diversos trabalhos, livros, como eu disse para vocês. Mas esse é um trabalho que a gente está lançando a nível mundial e que mostra que quando a gente reabilita um paciente sem dente, esse paciente volta a ter vida. Vocês imaginarem que a boca é a porta de entrada do sistema digestivo, isso infelizmente nem a medicina sabe, ou seja, o sistema digestivo começa na boca e acaba no ânus. E a boca é fundamental para que ocorra toda essa digestão. Então às vezes você tem um problema de estômago, intestino, e o teu problema na verdade está na boca. Se você perde 88% do poder de mastigação, você para de comer. É que você não lembra mais como é que eram os seus dentes e tudo mais. E foi isso que a gente fez com o Rivail, nada mais do que a nossa obrigação com o cirurgião dentista. E devolvendo para ele função. Obviamente a estética vem de brinde, a gente diz isso sempre. Que a nossa meta principal é devolver função. E consequentemente você ganha a estética. Então eu estou muito feliz de estar aqui. Hoje era o dia do Rivail voltar para fazer a revisão que se faz a cada seis meses. De seis anos de trabalho concluído. E o trabalho está perfeito. Então é uma felicidade muito grande não só nossa como do Rivail. Olha meu povo, se prestaram atenção do jeito, o gesto dele se expressar, da maneira que ele é. O dia que ele vai atender vocês vai ser do mesmo jeito, com o mesmo amor. Qualquer momento vocês falam com o doutor Reginaldo. Isso que é bonito no profissional. Que Deus abençoe. Pessoal, a todas as famílias do Brasil, presta muita atenção. Porque eu vou falar agora de odontologia. Olha, o doutor Reginaldo, parabéns. Quando eu falo de você me emociona. Porque foi você que mudou a vida do Rivail Pai. Você que transformou esses dentes aqui. Fez com esses dentes. É implante. Ele implantou esses dentes. A gente come, morde, levanta cedo. Não tem mais aquele mau hálito. A gente vive bem. E eu quero que vocês também que estão me assistindo agora. Passam a perceber e querem viver bem. Procura, marque o endereço. Procura o doutor Reginaldo. E você vai ver o que ele vai fazer, o tratamento dos seus dentes. Sabe o que? Você não pode errar. Não pode vacilar na hora de cuidar dos seus dentes. De jeito ou maneira. Porque se vacilar... Eu conheço um cara, um coitado. Ele quis economizar. Não é que eu quero dizer que é mais caro do doutor Reginaldo. Não. Ele quis economizar. Ele foi perto da casa dele e fez... Ele extraiu um dente. Fizeram implante nele. Quase morreu, coitado. Viu? Me deu? E eu fui lá, avisei para ele. Para de sofrer. Ele parou de sofrer. Ele foi no doutor Reginaldo. Acabou. Ele falou, poxa, Riva, eu não sofri nada. E agora eu estou feliz. Seja você também feliz. É com a odontologia RM, doutor Reginaldo. Está aí o endereço para você. O telefone. Fala com o doutor Reginaldo. Viva bem. Comer bem. E ter a felicidade de poder sorrir para o povo. Fala agora. É mais bonito ou não? Ah, você está aprendendo, Riva. Estou aprendendo. Mais alguns dez anos aí, você já aprende aí. Como bom. A odontologia realmente faz uma diferença, não é? Ah, faz. Na vida do ser humano. Aquela pessoa que tem a falta do dente, ela até passa a conviver com isso. Mas que ela nunca está feliz, nunca está feliz. Não, não. De jeito maneiro. Então, eu acho que não é nem uma propaganda. Tem que ser uma fala especial para todas aquelas pessoas que sentem falta da dentição, que não bate um papo gostoso, não conta uma piada, não canta uma música, porque tem vergonha da sua própria boca, não é, Riva? Às vezes o marido fala para a esposa, eu te amo, meu anjo. Mas não cuida da boca dela, não cuida dos dentes dela. Mesma coisa, a esposa fala para o esposo, eu te amo, meu bem. Mas não fala, vai lá no doutor Reginaldo. Não fala isso. É verdade, Rivaio. E aí sofre, o casal sofre, até acaba brigando. Não, e vontade de beijar, não pode se beijar, porque... Só tem um centroavante, só, né, Rivaio? Aí fica difícil. Então, vamos parar com isso. Vai lá no doutor Reginaldo e viva bem.